Vamos aos ingredientes para fazer os nossos coraçés. 800 gramas de farinha, 300 ml de leite que está morno, não muito quente, atenção, se ele estiver muito quente não vai dar. Tenho aqui um ovo, 100 ml de óleo de girassol, 100 ml de açúcar, uma colherzinha de sal. Vou buscar o fermento que são 42 gramas. Tenho aqui 42 gramas de fermento. Então vamos para a máquina e pôr os ingredientes todos lá. Subscreva o canal, deixe o vosso like e compartilhe o vídeo. Agora vou colocar aqui o sal, o ovo, o leite morno. Está morno, tá? Vou bater um pouco aqui e vou colocar aqui o fermento. Vou misturar bem. Agora coloco o óleo, o açúcar e meto de uma vez só a farinha. 10 minutos a bater e já volto. E agora vou tirar daqui a massa. E vou esticar, amassar um bocadinho só com as mãos e depois vou pôr a lube lá. Mas a massa tem que ficar assim, ó, molzinha, tá? Não pode ficar dura. Dependemente da farinha. Há farinha que leva mais água ou mais leite, como neste caso estamos a fazer uns os corações, pode ser que leve, meta mais 50 ml, se vê que fica mais dura. Ela tem que ficar esta consistência, ó. Tem que ficar assim. Agora vou colocar aqui dentro e vou pôr a lube da hora. Vou pôr uma película de plástico e vou pôr a lube da hora. A massa dos nossos corações ficou assim. Agora vamos tirar aqui a película e vamos meter um bocadinho de farinha para esticá-la, tá? É isso. Vamos, é isso. Vem como ela fica maravilhosamente linda. E agora damos, olha como fica esta massa. Estou a ter reter 50 gramas de manteiga que vamos precisar. Vamos esticar aqui a massa com o rolo de massa. Vou esticar aqui. Vou tentar fazer aqui um quadrado. Bem que fica grande o... Vou tentar fazer aqui um quadrado, mas não posso... Tem que ter atenção que a massa não pode ficar muito fina, tá? Tem que ficar assim de... De grossura. Eu amo trabalhar, fazer pão, amo trabalhar estas coisas. Eu gosto imenso. Por isso é que me sai sempre bem. Porque eu gosto mesmo. Se há uma coisa que eu gosto, está na cozinha. Tá? Agora vou esticar mais um bocadinho aqui deste lado. E vou buscar a manteiga. Agora tenho aqui a manteiga derretida. São 50 gramas. E agora é só fazer isto. Exatamente como vocês veem. Se não tiverem pincel, é mesmo assim com as mãos. Sem qualquer problema. Assim. Eu vou cortar assim. Estava a pensar como é que eu tinha que cortar. E agora vou fazer assim. E agora vocês veem? É muito fácil. Enrolamos. Tem que cortar bem. Porque senão... Bem que me ficam arranjadinhos. Agora vou buscar um tabuleiro. De ir ao forno. Para colocar por cima. Aqui está. Agora vão repousar e depois venho aqui mostrar. Os meus processos tiveram 25 minutos. E agora vamos sim pô-los no forno. Olhem que detalhe. Eles são maravilhosos. Digam lá, senhora. Estão muito bonitos. Agora sim. Vamos pincelá-los com um bocadinho de leite e de ovo. E vai ao forno. Já pinceléi os meus com ovo e leite. E agora sim. Agora vou pô-los no forno. 180 graus por 25 minutos. Então até já. E aqui estão os meus processos terminadinhos. E maravilhosamente fofinhos. Olhem esta delicadeza. São crocantes. Maravilhosos. Vou só meter assim um açúcarzinho. E aqui estão as minhas crossas. Agora sim. Bigutinho, fiquem todos com Deus. Até amanhã.